Boa tarde! Sejam todos bem-vindos. Primeira edição do Sol de Avois Kids. Muito prazer, meu nome é Tom Araújo, da 96FM. Moniquinha! Boa tarde, gente! O Partel de Norte Shopping e a 96FM apresentaram o Sol de Talento, o Sol de Avois Kids! Eu desenho no meu pra ver se calma De que lado moro seu preconceito? Atrava-se a ponte que eu vou lhe mostrar E na hora que eu te deixei Tô jovem pra ser velha E velha pra ser jovem Os participantes encantaram os jurados E foram selecionados para a disputa final Entre mais de 100 candidatos Quem vai Não volta jamais A quem me vai Não volta jamais Não volta jamais Não volta jamais Não volta jamais Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Na palma da minha mão Teus dedos sem as minhas calhazinhas Vezinha no caminho Que eu vou estar Te esperando Nem que já esteja Velhinha Gaga Sobe um banho de lua Não há noite em que esplendou Com a participação de convidados especiais Criança Ainda é verde Então a gente tem que avaliar pela questão de ela estar crescendo ainda musicalmente aquela coisa Show de talentos Show de arroz Mais uma parceria de sucesso Partage Norte Shopping Natal O seu shopping da Zona Norte Mais uma promoção Na B3 Aliás 52 3 3 3 0 2 3 4